É fechado, e pra quem fala que é cria, aquele abraço, virar no crime não é fácil, mas quer ver o resultado Os que tão aí embaixo querendo subir, que todo mundo tá próximo, nós se vê por aí Enquanto isso, meu coração batendo, aqui na 007, mas a barra sempre tá comendo Sem falar de facção, quantos tão apertando a sua mão, te chamando de irmão Mas quando o bicho pega, quantos ficarão? Dá pra contar na mão A batida é boa, tocar teu coração, mas letra pesada nunca soa em vão Escrevendo na conta do lápis, me fazendo um arco e me fazendo merda Ninguém tá contigo no meio da tua queda, só para queda, já viu o que eu faço Tá pensando nesse neguinho não é fácil, juntando com o passo, andando passo a passo Se a passo desamarrou, dá um laço, passo não é o país, daqui tu quer subir Escrevendo tanto, mas não sai daqui, de janeiro é lindo, concordo Quando eu me passei, me olhando pai norte, por dois pecadores Isso aqui também sou um, mas tentando mudar, mudando alguns É que queria papo, toma papo reto, não tô aqui pra fazer nenhum muro de concreto Coisas de objeto, dá afeto, sabedoria não montou inimigo por perto Trabalho com papo reto, e ouvindo dizer o que vem de baixo não te atinge As máscaras sempre caem, atoram e sempre fingem E eles fingiram que tá tudo bom, mas não se foi, então tá nada bom O foco é na liberdade dos irmãos, quantos querem salve, quantos atragam salvação Fé é garante Ah, eu vou soltar uma minha aí, desculpa aí mais uma vez aí, ó É pra você tá na horária pra batalhar aí, pra você não vai se fazer de sovaco O pai tá no rolão da rexona, não é Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é Por isso, antes de julgar, vê como que a vida te deixa de pé Não usa má fé, por incrível que pareça, eu vim a pé Não tenho medo, pé escuro, discrimino, porque eu tô de boné Na fé, aonde esse Brasil vai parar, tentando fazer uma forma de ser humano parar de errar O céu é o limite, ainda vou chegar, não quero psicólogo, não estou aqui pra desabafar Nem tem que comparar, o governo só quer sugar, polícia entra na favela, só o primeiro a disparar Realidade, não tenta desistir, pessoas falam mentiras pra você, sorri Sistema tenta, TV só lamenta, em TV só tá aí, então sustenta Nosso povo está cego, negro acreditando no Bolsonaro e alimentando o ego Não seja prego, cada martelado é atacando o foda-se nesse progresso Sem simpatia desses idiotas insucessos Senhor, tire esses problemas, sou das ruas, tenho diversas vivências Melhor forma é morar na providência Na pista, plebó sendo bandidos, não sai dessa novela Podendo ajudar que precisa, compro plataforma, já falo que são artistas Isso que complica, quem cria não copia, não tem ideologia Falando o pesteiro, usando palavras da bíblia Quatro pretos na calçada e formação de quadrilha Leva pro desacato que chora, é a família Desumano, muitos são injustiçados O sistema diz que foi por engano Francamente, atualmente Atua? Fala de novo, francamente Atua mente Atua mente Atua? E aí, mente mesmo Aí, quem quer sentar uma poesia aí, rapaziada? Salve, salve, boa noite, Roda Cultural do Central Pô, eu posso errar aqui, mano? Mas é porque ainda não... Ainda tá no rascunho, tá ligado? Mas é bem assim Domingo saindo de casa, sem nenhum real no bolso Padindo pra roda cultural Nem sabia que ia me dar um desgosto Chegando na roda algo ego alto De vários MCs Que grau de miopia é esse? Que só conseguia chegar além do próprio nariz Queria agradecer a Deus Por mais um livramento E me provar que tudo nele eu posso Me livrou de dois ladrões hoje à noite Que nem levou nada, só pediram meu voto Política desgovernada Nem sei de qual lado eu fico Porque nenhum deles presta Só voto no seu ladrão favorito Com uma família criada E uma mãe carente Um pai e uma filha que passam a madrugada inteira na balada Pergunto, cadê a essência? Cadê a essência? Em vez de pagar um plano de vida De vida? Vou com o macho pra dentro do carro Pagar um plano de carência Mas nem falo nada Cada um pro seu lado Só você pode estar no trilho certo Dentro de um trem errado Fase de otário Bolsa família Bolsa carceragem Agora inventaram Bolsonaro Desempregado reina Nesse país É algo extraordinário Porque arrumar emprego É a única coisa que tá dando trabalho Se você caiu hoje Não se preocupe Talvez amanhã caia de novo Pois a vida é feita de etapa Um tapa atrás do outro Nunca desanime Cada um faz sua história Hoje de chorar Me diz tristeza GTA Mas amanhã vamos chorar pela sua vitória É assim que a vida segue Eu faço Quando o medo bateu na minha porta Eu coloquei trinca de aço É isso, rapaziada Um salve pra minha mãe Que minha mãe que me largou E pro meu pai que me esqueceu É um otário E pra minha avó que me cria Mesmo eu dando muito trabalho Isso é uma das melhores histórias De filhos sem pai Dos que uns dias tiveram E hoje não tem mais Daqueles que só por volta Não puderam ver Daqueles que nunca puderam Nem sequer conhecer Um salve a todos que sem pai Foram muito além E no dia dos pais Não passam por ninguém É muito difícil Não poder ter um paizão Mas o pior é na rodinha Quando isso vira motivo de zoação Tem pai? Que então Tu nem tem pai Então fica caladinho Eu nunca precisei de pai Eu me criei sozinho Crescendo sem pai Nunca quis ser diferente Mas mesmo assim Com meus problemas Sozinho eu bato de frente Aprendi a lutar sem ele A rimar sem ele Aprendi a dançar E sem homem Isso tudo sem ele Pode ver Isso tudo sem ele Quem escreveu isso Foi o menor que se camufla no escuro E que no futuro Vai ser motivo de muito orgulho Eu Vejo a vida passar pelos olhos O de terno e gravata Querem o monopólio Minha pistola tá destravada no óleo Dando tiro nesses magnatas Eles têm o dinheiro do velório Vida que segue História passada que não esquece Velho sábio não envelhece Se apresse O fim dos tempos Estão se aproximando Parece filme Vários estão se enganando Por enquanto Aonde ser humano vai parar Jogando o baile azul Querem se matar Se arreascar Lamentável Sou forte e imbatível E também inelutável Tipo bolosso É possível O homem de ferro Explodiu no suco Junto planalto Com a força Diversos míssil E mais pesado É com atrocidade Underground expressão Nem várias mensagens Pensamento de leão Aumentou a minha lealdade Mostrando para as crianças Sabedoria e sagacidade Sempre mostrando Usar cautela Não trela Não seja Agir na inconsequência Vivências Para fazer valer a pena Tem que vencer Ajude Não discrimina A desmerecer Biberia Falando que ajudou A favela Ele e seus comparsos De carro Na estrada Consideraram Com vários Roubaram a taça Hoje em dia Ele dorme na praça Olha o problemão Evangelico misturando Política com religião Isso é solução Podendo acabar com isso Construindo uma almoção E os nossos irmãos Fazendo de tudo Fazendo a conexão Visão Muitos brasileiros Querem ser ricos Abrindo bares e botecas Mas se perde no caminho A vida no Brasil São vários sofrimentos Quando a favela descer Muitos vão achar Que é carnaval E é tormentos Dormando que não tiveram Oportunidade Ajudando essa senhora E fazendo a igualdade Esses brancos São da desigualdade Querem por mais negros Na cela Privando a liberdade Pessoas usam O artifício Que é a merecedora dela Sistema de recursos Artifícios Que pode se deixar Cheia de mazelas Eu vejo família Churrasco no beco Polícia menona Direto no beco Os fins não explicam os meios Você A minha coragem Ou a minha comida Fé